O curso em tarô, o curso da vida. Iniciaremos online, pela internet, o curso em tarô. O curso em tarô, ele mostra o curso ou o caminho da nossa existência e cada arcano ou carta do tarô mostra cada uma das etapas da nossa existência, do nosso curso ou caminho nessa existência e em cada etapa, se bem interpretada, nos é proporcionado o aprendizado e a compreensão do que está acontecendo conosco e à nossa volta. Assim, quando temos as 22 cartas do tarô colocadas em sequência, teremos todo o mapa de nossa existência e com isto podemos estabelecer uma interpretação correta para cada acontecimento. Este curso nos proporciona uma intensa experiência vivencial a cada arcano que interpretamos e isto nos permite uma reavaliação de todo o nosso caminho, de toda a nossa existência. O curso tem uma duração aproximada de 40 horas e os horários serão combinados com os que se inscreverem para participar, para facilitar a perfeita participação e a integração de todos. Para participar, informe-se pelos canais que estamos disponibilizando a seguir.